Aproximadamente 300 convidados estiveram prestigiando o evento que marcou a comemoração do Dia do Professor. A festa reuniu os profissionais, familiares e amigos num momento especial de confraternização. Na ocasião, a Sedufis me homenageou o maestro setembrino com o título de Cidadão Destaque Afro-Brasileiro Artista. Para a comodidade dos pais e alegria dos filhos, o Espaço Kids foi o local preferido da meninada. Bem, e para nos falar um pouco mais sobre o evento desta noite aqui em Santa Maria, nós vamos conversar agora com Júlio Quevedo, vice-presidente da Sedufis. Todas as pessoas estão aqui, estão muito felizes, estão todos participando dessa homenagem no Dia do Professor. É uma confraternização, mostrando então que a nossa sessão sindical, a Sedufis, que é a sessão sindical do ANE, Sindicato Nacional, além de lutar pelas nossas causas, as causas do trabalhador, porque nós somos trabalhadores da educação, além disso também nós temos nosso momento de lazer, recriação, confraternização, as pessoas estão muito felizes, né? E com certeza depois, quando iniciar o baile, as pessoas ainda vão se sentir mais à vontade ainda, né? Esse jantar está sendo um grande sucesso, são 21 anos de Sedufis, que está indo para o seu 22º ano, né? E a Sedufis, fica claro, né? Que a Sedufis mora no coração dos seus professores, das suas professoras, né? Mora no coração das pessoas que vieram aqui homenagear, né? Pessoas que chegaram aqui nos homenageando, da Câmara de Vereadores, né? Temos vereadores aqui que estão nos prestigiando. Então isso mostra claramente, assim, que se, enfim, se tivéssemos um ambiente maior, teríamos mais pessoas ainda. Quando a Sedufis completou um ano, ela fez o primeiro jantar do dia do professor, reunindo seus primeiros sindicalizados, meus filiados. Evento tradicional mesmo? Evento tradicional, são praticamente 22 anos de evento, né? E este ano também o Andes está fazendo 30 anos, né? Então para nós também é uma grande honra estarmos confraternizando também com o Andes com seus 30 anos. A direção da Sedufis quer homenagear, quer parabenizar, né? A todos esses profissionais que escolheram como ofício serem professores, né? Eu, particularmente, sou da licenciatura, então eu fiz a opção de ser professor. Mas nós temos aqui professores da área de economia, de medicina, da área do direito, né? Enfim, da área de comunicação, de todas as áreas. Profissionais que poderiam estar atuando, por exemplo, na medicina, na odonto, e que fizeram a opção de serem professores. Então é esses profissionais que fizeram essa opção, serem professores, todo o nosso carinho, né? Todo o nosso serviço, né? E toda a nossa luta, nas conquistas que nós temos ainda como nossos trabalhadores da educação. Muito obrigado, vice-presidente. Parabéns pelo evento de sucesso cada vez mais. Muito obrigado a todos. Após o jantar, os convidados conferiram e dançaram ao som da banda Gito Capilar. O tradicional jantar-baile, em homenagem ao dia do professor, promovido pela Sedufism, sessão sindical dos docentes da UFSM, aconteceu no Espaço Esmeralda, no bairro Serrito, em Santa Maria. Música Música Música